Olá Virgem, sejam todos muito bem-vindos. Vamos que vamos para mais uma previsão semanal carreiras e finanças. Ver quais são as energias que Virgem recebe essa semana nas carreiras e finanças. Viver e não terá vergonha de ser feliz, viu Virgem, se solta. Cantar e cantar e cantar na beleza de ser um eterno aprendiz. Sem medo de errar, Virgem. Você pode acreditar em si. Que a vida podia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. Eita, Virgem. Tá meio confuso essa semana aqui, tá Virgem? Não desiste não. Então, volta aqui e vamos ganhar força pra você enfrentar toda e qualquer batalha, todo e qualquer obstáculo, todo e qualquer desafio. Porque você pode, tá? Você tem o poder do mago. O mago que vem aqui pra te contar que você tem todas as capacidades, as habilidades pra resolver qualquer situação. E você traz também a energia do imperador, que me conta que apesar de qualquer coisa, você sabe se impor, você sabe resolver, você tem capacidade de conquistar. Então, calma, tá? É uma energia... Por que eu tô falando isso, né? Porque às vezes tá tudo bem. É uma energia e pode ser que aconteça alguma coisa inesperadamente, tá certo? Que pode ser que você descubra algo que te traga um pouco de decepção, que te traga chateação, que te traga descontentamento. Mas lembre-se que você está na energia do imperador, certo? Pode ser que essa notícia, ela venha te causando desconforto pra que você perceba a necessidade de manter o controle nas situações, entende? Durante um período de estagnação, por exemplo, você não precisa ficar angustiado, apavorado, apavorada, querendo resolver as coisas a qualquer custo. Se tá estagnado, mantenha-se na estagnação e aproveite pra dar um descanso, entende? Se a coisa tá muito correria, você tem a capacidade de fazer as coisas na correria também, tá? Então, assim, reconheça essas suas habilidades, as suas capacidades pra que a coisa flua. Por quê? Porque parece que você tá aí apegado ou apegada a alguma coisa, com medo de perder alguma coisa, né? Não querendo muito abrir mão de alguma coisa. Só que a vida vem e joga alguns acontecimentos na nossa cara pra gente aprender a desapegar, né? Porque a vida é uma terra que ganha e perde. E perder é um ponto de vista, né? Porque às vezes você perde uma coisa e ganha outra muito maior. Então, calma, relaxa, tá tudo bem. Apenas flua com a vida essa semana, tá? Pra que você perceba que mudança é essa que a vida quer te proporcionar. Porque ela quer sim te proporcionar uma mudança. Se você está desempregado, desempregada, vem uma oportunidade aí, uma notícia, algum tipo de ideia que você vai ter logo no começo da semana que vai fazer você sair dessa estagnação, tá certo? Então, fique atento, atenta. Não fica aí parado na estagnação, não, tá? Levanta a sacola de poeira e dá a volta por cima. Por quê? Porque no começo da semana tem oportunidades e se você ficar aí xoxo, parado, porque tá desempregado, ou resolver dar uma descansadinha porque tá desempregado, pode ser que você perca a oportunidade, tá certo? Ou às vezes você tá aí muito triste, muito chateado, chateada, apegado a alguma situação que não te serve mais. Então, saia dessa insegurança, saia dessa incerteza, acredite que sim, que existem possibilidades pra você, tá certo? O universo te manda uma grande possibilidade no começo dessa semana pra que você prove as suas capacidades, as suas habilidades. Então, mostra que veio, vai lá e faz acontecer. Grandes mudanças a caminho, tá certo? Virgem. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Deixe também, participe também do sorteio. 500 inscritos, duas consultas. Se inscreva no canal, deixe no comentário seu nome completo. Seu nome completo é a frase, quero participar do sorteio. Eu fico tão empolgada, gente, que às vezes eu fico sem ar. Deixe a frase, quero participar do sorteio. e boa sorte, tá bom? Gratidão a todos os inscritos. Beijo no coração e até a próxima.